Fala pessoal, tudo bem? Vamos discutir agora um assunto que gera muita dúvida de quem está começando e principalmente em cenários de urgência e emergência no plantão, tá? O objetivo desse vídeo é facilitar para vocês o entendimento da perfusão através da tomografia computadorizada num contexto de AVC agudo. Vamos lá então? A primeira coisa que eu sempre falo para os residentes é o seguinte. Quando vocês, por exemplo, estão fazendo o ultrassom Doppler de carótidas aqui no pescoço, o que vocês fazem? Vocês colocam primeiro o Doppler, já colocam a curva espectral para ver o gráfico ou primeiro fazem toda uma varredura do exame dos vasos a serem estudados no modo B para já terem uma ideia de se eles vão estar alterados ou doentes com placas e aí vocês vão depois jogar o Doppler. Então, essa analogia eu acho ela muito boa para a gente entender o cenário da perfusão por tomo. A última coisa que eu olho quando eu estou querendo interpretar os mapas de perfusão são os mapas. A primeira coisa que a gente sempre avalia é o parêntoma cerebral na busca de hemorragias intracranianas ou coleções extraxiais que já contraindicam, por exemplo, o trombolítico venoso. A gente avalia a pervedade vascular através da angiotomografia. Então, eu vou detectar se tem uma oclusão ou uma estenose importante das grandes artérias do pescoço ou do crânio. E aí sim, o ASPEX, sinais indiretos de isquemia. E aí sim, depois, a gente vai estudar os mapas de perfusão. Por que eu sugiro para vocês seguirem esse passo a passo? Para que vocês não caiam em pitfalls, em armadilhas, de outras situações, de outros diagnósticos diferenciais, que também podem alterar os mapas de perfusão. E se você olhar só eles, vocês vão interpretar como penumbra e a conduta vai ser toda equivocada por conta disso. Como sugestão para exemplificar isso que eu estou falando para vocês, vou deixar aqui o artigo da Radiographics, que é justamente desses pitfalls e dos cenários para vocês reconhecerem as situações que a gente chama de falsas penumbras. Tá certo? Mas ok, eu já fiz o algoritmo sugerido e agora eu estou olhando os mapas de perfusão. Vamos simplificar e entender de uma vez por todas como é que a gente olha e interpreta eles? A primeira coisa é o seguinte, pessoal. Quando a gente entender a fisiopatologia da isquemia. Quando um vaso entope por um trombo, o que acontece de cara com uma alteração hemodinâmica súbita? O CBF, o fluxo sanguíneo, cai. Cai bastante. Como mecanismo compensatório, o nosso cérebro faz o quê? Vaso dilata as demais artérias. Isso se reflete com aumento do MTT, do tempo de trânsito médio, ou do TTP, Time to Peak, ou do TTD, que é o Time to Drain. E aí depende do fabricante que vocês estão analisando os mapas. Mas o raciocínio desses três que eu acabei de falar é o mesmo. Então, vaso entupiu, fluxo cai. Para tentar manter o volume relativamente constante, qual é o mecanismo regulatório cerebral? Vaso dilatar as artérias. E esse mecanismo autorregulatório, ele consegue no início manter um volume relativamente estável, às vezes até aumenta no início, a gente chama de hiperperfusão pós-isquemia. Mas depois, se essa oclusão persistir e o fluxo persistir baixo, esse mecanismo regulatório, ele entra em fadiga. E aí não mais, mesmo o vaso dilatando, o volume fica constante. E aí ele cai. E essa diferença entre o volume constante e cair, é o que a gente entende entre penumbra e core isquêmico. Uma lesão potencialmente salvável, reversível, desde que se desobstruir do vaso em questão, para uma lesão potencialmente irreversível, que é o core, que é a isquemia propriamente dita. Deem uma olhadinha nesse esqueminha que eu peguei da literatura e fiz algumas modificações, que ajuda a ilustrar para vocês isso que a gente acabou de discutir. Tá bom? Então, uma vez entendida essa fisiopatologia, qual é o mapa que eu costumo olhar primeiro? Porque visualmente o mapa de cor mais fácil de saltar aos nossos olhos as alterações é o mapa de MTT ou Time to Drain. E aí vocês vão avaliar esse primeiro mapa. Vocês vão ver que ele vai estar com cores mais altas, né? Ou seja, o tempo está aumentado, está largado, porque o fluxo está mais lento, caiu. Então, geralmente, o MTT, a alteração é superponível ao MTT e o CBF. Então, de novo, MTT costuma ser superponível ao CBF, se essa alteração for uma alteração territorial vascular, arterial, se for por uma oclusão de trombo. E até aí tudo bem. E qual que é o próximo passo a partir daí? Eu costumo brincar que o mapa que fala para nós a verdade é o mapa de CBV. Então, V de volume, vocês vão memorizar que é o V de verdade. Se o mapa de CBV estiver relativamente mantido, igual ao do outro lado, eu tenho uma penumbra, ou seja, uma área em que, mesmo com o fluxo baixo e o MTT alto, o volume está relativamente mantido, o que é a penumbra. Se eu desobstruir aquele vaso, aquele território em questão de penumbra vai ser salvo. E o contrário, se eu tenho o MTT alto e o CBF baixo, ok, já estudei isso. Mas o próximo passo que vocês vão olhar é o mapa de CBV, que fala a verdade. Se o mapa estiver baixo nesse CBV, estiver com as cores mais escuras, verde, azul, ou seja, está baixo, isso é o core isquêmico, é aquela lesão irreversível em questão. Depois a gente pode ver melhor que nem sempre é assim. Geralmente, esse mapa de CBV é aquele que corresponde à hipoatenuação que a gente consegue caracterizar na tomografia. Estressando a janela, otimizando ela, mais ou menos 30x30 janela, mais ou menos isso, que é a área que a gente gradua no Aspex, tá certo? Um outro ponto que o pessoal tem dúvida é... Léo, você faz tudo isso visual ou você fica medindo as coisas? Eu já falei isso em outros vídeos para vocês. Eu sou muito avesso a essas coisas de ficar medindo as coisas em neuroimagem. E tanto é assim que a literatura também corrobora que a gente faça essas análises muito mais subjetivas do que objetivas, quantitativas. Mas eu posso tentar medir? Pode. Então, na literatura, o CBV que a gente considera como core, geralmente é abaixo de 2, tá bom? E o CBF? O CBF varia um pouco. Tem literatura que eu traço abaixo de 10, abaixo de 15. Eu até vou deixar um gráfico aqui também de graduação do CBF para a gente entender um padrão normal, uma oligoemia benigna, uma penumbra, um core, para vocês entenderem. Mas toda essa análise que a gente faz, ela é mais subjetiva. Isso é mais fácil na prática, mais rápido, tá certo? Então, a gente viu de uma maneira bem simples como otimizar, né? Como simplificar essa análise desde que vocês tomem os cuidados iniciais que eu destaquei de outros cenários, de pseudo-penumbras que podem atrapalhar a gente a interpretar esses mapas. Se vocês seguirem esse algoritmo proposto que eu sugeri para vocês, é relativamente tranquilo. E vocês vão entender isso com os casos que forem pegando na prática de vocês. Tá bom? Espero que tenha sido útil. Qualquer coisa, já sabem. Eu estou sempre à disposição. Podem contar comigo aí na disposição dos casos. A gente está junto na nossa comunidade neurodigital, no nosso curso online Neurotalk, para a gente melhorar juntos como neuroradiologista, como profissionais em saúde. Tá certo? Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.